Eu vou abrir a porta secreta do Purp Guy, mano. Eu vou abrir a porta secreta. Fala, meninos que falam, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com um videozinho secundário de Killer em Purp 2. No último vídeo a gente acabou zerando o game, chegamos no final e descobrimos que o Purp Guy acaba morrendo com a sua roupa de bone ali, praticamente spring bone, e ele morre! Ele morre, simplesmente ele morre e acaba o game, mano. Hoje a gente vai jogar porque tem lugares que a gente não foi ainda ali e acabou liberando vários lugares diferentes, com uma mansão super, super gigantesca, onde esconde vários e vários e vários segredos. Vamos jogar, vamos nesse lugar, vamos ver o que tem lá dentro e bora, mano. Então se você é novo no canal, gosta de Killer em Purp, gosta de Five Nights, gosta de Pop Playtime, Evil Nan, Ice Scream e tudo mais, se inscreve e ativa o sininho aí que eu posto vídeo todos os dias aqui a meio-dia. Mesmo que o YouTube não deixe caro você por causa dele buga, entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, mens, bora lá e bora ver se a gente liberou mais coisas dentro do game, porque se a gente zerou o game, tem que ter liberado... Ih, tá escuro pra caramba, velho. Senhoras, eu não deveria estar aqui agora, mano. Eu vou embora, tchau. Eita, meu Deus, cadê a porta? Tá aqui. Os caras colocam o de noite aqui, velho, só pra mim morrer. Tá aqui. Os caras colocam o de noite só pra mim se ferrar, velho. Muito obrigado, muito obrigado, senhores, por isso. Muito gentis vocês. Ok, primeiramente a gente tem que ir lá pegar o nosso querido Helicópteros, porque sem o Helicópteros a gente não consegue chegar na mansãozita, mano, que é a nova mansão aí do Five Nights que ele é em Purp. Caraca, velho, eu fiquei imaginando, o que será que tem lá dentro? Depois a gente foi naquela casa bizarra, fomos na fábrica, e o Purp Guy tava transformando crianças em pizza, velho. Agora você imagina o que vai estar dentro dessa mansão, velho. Espero que não tenha coisas bizarras lá dentro, que nem, tipo, crianças mortas. Espero que isso não tenha. Espero que coisas bizarras assim não tenha o que o Purp Guy tenha feito. Bora lá, estamos andando aqui. Ah, meu Deus. Bora. Só bora continuar, velho. Estamos chegando próximo da nossa querida aeroporto. Depois que a gente pegar o Helicóptero a gente vai direto pra mansão. Mano, eu tô com medo, velho. Porque eu tô achando que vai ter alguma coisa super surreal lá dentro que a gente vai ficar de cara, tá ligado? Eu tenho certeza, eu tenho certeza que vai ter alguma coisa surreal lá dentro. Eu nem sei se eu tô indo pro aeroporto, velho. Eu acho que eu sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o aeroporto tá ali na frente, ó. Caraca, o neve escorrega muito. Estamos chegando. Oh, nosso querido Purp Guy, ele tá sem o chapeuzinho de Natal agora. What the fuck? Nossa, é horrível, mano. É horrível. Calma, estamos chegando. Estamos chegando pra pegar o helicóptero. E depois a gente vai pra mansãozinha que fica lá longe. Mano, a mansão fica muito longe. É um lugar muito esquecido, tá ligado? Eu acho que vai ser um lugar que vai ter coisas e segredos muito insanos. Porque é um lugar muito longe, é um lugar muito distante. Tipo, ninguém tem acesso quase, velho. E a gente vai ter acesso somente se usar o helicóptero. Então vai ter alguma coisa bizarra lá dentro, velho. Só bora. Estamos chegando aqui perto do helicópterozinho. Ok. Talvez tenha animatronas lá dentro porque a gente acabou não liberando todos ainda, né? Bye, car. Estamos ligando o helicópterozinho. E só bora, velho. Só bora, mano. Vamos descobrir o que tem lá, velho. Ó, tá vendo? São 24 animatronas pra liberar. A gente acabou não liberando todos, tá ligado? Por isso que eu tô falando pra vocês. Deve ter segredos muito importantes lá dentro, velho. Cadê a mansão? Cadê a mansão? Cadê a mansão? Cadê a mansão? Tá lá pra frente, né? Tá bem aqui pra frente, ó. A mansão lá na frente. Eu tô vendo ela bem pequenininha. Mano, ela fica muito longe do local, tá ligado? Olha onde que ela fica, velho. E tem um negócio ali na estrada também, tá vendo? Eu vou passar por ali. Porque eu quero ver o que tem ali primeiro. Depois a gente vai pra mansão, velho. Caraca, mano. Eu fico imaginando o que será que vai ter dentro dessa mansão. Porque ela é muito longe. É muito longe o local dela, velho. Tá vendo? Ali é onde que a gente tava, né? Que é, no caso, a casa onde tá os animatronics do Sister Location. Ali tem um lugar também que a gente pode ir depois. Que depois eu vou. E agora a gente vai na mansão, mano. O que será que vai ter nessa mansão, velho? O que será que vai ter nessa mansão, mano? É uma mansão, tipo, bem longe da sociedade mesmo. Tá vendo? Aqui é onde que tá as coisas. Fábricas, pizzaria, aeroporto e tudo. E a mansão tá do outro lado do mapa, men. Mano, e tem um lugar aqui pra você ir, tá vendo? Também tem um lugar aqui, velho. Mas eu quero ir na mansão primeiro. Eu quero só ver o que vai ter dentro dessa mansão, velho. Depois a gente vai pra lá, ó. Talvez no próximo vídeo. Não sei. Depende. Depende do que tem lá dentro, velho. Tamo chegando. Tamo chegando. Mano, olha aqui. Olha o tamanho dessa mansão, velho. O bicho é gigante. A mansão é gigantesca, men. Eu já tô apertando pra descer o helicóptero. Caraca, velho. É muito gigante. Será que é a mansão do Henry? Talvez, velho. Talvez seja. O helicóptero tá caindo devagarzinho, mas tá caindo. O ruim depois vai ser pra gente voltar a sair daqui, né? Também tem um lugar ali pra gente ir, né? O helicóptero simplesmente some. E... Descemos. Ok. Só bora. Olha o tamanho da mansão que a gente encontrou, men. É uma mansão totalmente gigantesca, velho. Hello? Tem alguém em casa? Cautum Manor. Meu Deus, eu entrei na mansão, velho. Hello? Hello? Que isso, mano? Que lugar é esse, velho? Tem fogo aqui. Tem uns armários. É uma mansão vazia, no caso, né? Caraca, velho. De quem será que é essa mansão, mano? Aqui não dá pra entrar. Tá trancado também. É uma mansão, sei lá, velho. Bem vazia, inclusive. Mas não tem porta aqui, velho. Como que eu vou aí? É um espelho, isso? Mano, eu tô com R. Eu não tô com o Purp Guy. Eu não consigo ir lá, velho. Tá ligado? Eu não sei se isso é exatamente um espelho. Caraca, velho. Eu tô achando que essa porta é a porta do caso daquele lugar lá que a gente viu, que a gente vai descansar. Tá ligado? O lugar que a gente dorme lá com o nosso Purp Guy. A gente vai lá, dorme, passa a noite, tudo mais, na casa dele. Que tem até um amigo dele, segurança, porque a gente não teve o dia inteiro. Eu acho que é a mesma porta, velho. E caraca, tem um monstro lá dentro, velho. Será que é o Shadon Bonnie? Alguma coisa assim, velho? Caraca, mano. É uma porta secreta, velho. Será que eu consegui? Mas eu não consegui entrar. Eu queria muito que desse pra entrar nesse espelho, velho. Não dá. E as outras portas também... Não deixa a gente ter acesso, ó. Se liga, a gente não consegue passar nas portas. Caraca, mano. Não tem como subir mais? Ah, não. Aqui é onde a gente já tava. A gente desceu pra baixo, teleportou. Que dá... Vai falar que tem como entrar no fogo. Não, mas eu tô bem aquecido aqui, velho. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz, mano? Eu buguei muito o jogo. 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 Eu não consigo sair. Meu Deus, eu tô muito preso. Mano, eu tô muito preso. Eu quebrei o game. Eu quebrei o game. Eu quebrei o game. Não consigo sair, velho. Eu tô muito preso aqui, tá ligado? Olha isso. Eu tô muito preso e não consigo sair, velho. Caraca, mano. O personagem não sai, velho Sério Ele não sai, a gente vai ter que voltar pro menu E depois, e voltá-la de novo Agora vai dar pra gente ir pela pista Porque pela pista a gente consegue chegar Onde a gente quer, tá ligado? Caraca, mano Mano, sei lá, é uma mansão Eita What? What? Caraca, eu quebrei muito o jogo, mano Vamos lá pegar aqui o carrinho Eu não sei pra que lado que fica Eu só sei que é uma pista gigantesca que vai reto Se pá, fica pra cá, mano Se pá, fica pra cá Eu vou pra cá primeiro? Não, pode ser que não é por aqui Porque a mansão, no caso a mansão a outra A outra casa, que no caso tá o Sister Location Fica por aqui Então aquela mansão gigantesca não vai tá por aqui Vai tá pro outro lado Tá ligado? Ela ali em cima lá A gente vai ter que pegar uma rua que pega retão Então bora, vamos de carro mesmo sem helicóptero Porque agora a gente vai pegar a rua Então vai ser mais fácil a gente ir pela rua Desacelera pra não capotar Ó, na verdade a gente subir por aqui A gente vai vir pra cá Certo? E vai continuar Que que é isso? Uou, tem um animatronic aqui Uou, tem outro Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Caraca, eles tão vindo, eles tão vindo, eles tão vindo Caraca, aqueles animatronic que eu fiz um vídeo uma vez Vamos lá, vamos lá É essa rua aqui, velho, é essa rua aqui Será que eles vão me seguir, mano? Aonde que eu for? Não sei Não sei, tá faltando um ainda Se pá, eles vão seguir, velho Então a gente vai ter que olhar rápido o que a gente quer Eles tão me seguindo, velho Mas vai demorar muito pra eles chegar onde que eu tô andando Tá ligado? Porque onde que a gente tá indo é muito longe Caraca, velho Será que é uma pizzaria abandonada também? Talvez Espero que não tenha ninguém pra me devorar lá também, né? Porque todo lugar que eu vou tem gente pra me devorar e me matar Tamo chegando, esse pá, hein? E os animatronic estão ficando muito longe, velho Eu não sei o que eu faria se eu fosse o Pupply Guy Se eu ver esses animatronic assim no meio da rua Eu acho que eu pisaria tão fundo no pedal que desacelerar o carro Que eu já estaria do outro lado da cidade E vocês? O que vocês fariam? Comenta aí embaixo Calma, acho que a gente tá chegando, mano Acho que a gente tá chegando Era bem na ponta da pista, né? Era bem na ponta da pista Se pá, a gente tá chegando E ficava do lado esquerdo que eu me lembro E ficava desse lado aqui, ó Tamo chegando Ah lá, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando Chegamos, 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 chegamos Ok, que lugar é esse, velho? Que lugar é esse, mano? Faz Baron Friends Rebranded Que lugar é esse, mano? Hello? Oh Sei lá, será que é uma nova pizzaria que tá sendo construída? Agora a gente tá com o Powerpigai Talvez seja uma pizzaria que foi destruída ou construída, no caso, né? Caraca, mano É uma pizzaria abandonada, velho Que da hora, mano Talvez seja uma das primeiras pizzarias do game Que da hora, velho Será que tem alguma... Ó, aqui era o palco, tá vendo? Que legal Encontramos uma pizzaria abandonada, mens Dá pra sair por aqui Muito bom, mano Será que tem mais coisa pra cá? Eu acho que não, né? Nossa, a luz do Powerpigai tá muito roxa Ó, pra lá não pode ir, velho Esse pá deve estar bloqueado Ah, tem um lugar aqui também Eu não tinha visto Isso aqui eu não tinha visto Fred Funland Ah, é o parque de diversão Mas não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui, senhores Como que eu vou procurar alguma coisa e não tem nada? Caraca, eu tô perdido no meio da neve, mano Daqui a pouco eu morro aqui Você pode ter certeza que eu vou morrer daqui a pouco, velho Mano, é um parque de diversão Se pá, eu acho que era isso As pessoas começaram a morrer nesse parque de diversão Começou a acontecer as coisas Tanto na pizzaria da frente Tá vendo que era uma pizzaria na frente E do outro lado era o parque E simplesmente as pessoas começaram a morrer E fecharam os parques, mano Destruíram tudo Que da hora, mano Que loucura, velho Será que a gente vai dar de cara aqui com os animatronics? Talvez Mas eles devem estar muito longe Porque a gente teve que andar muito de carro pra chegar aqui, tá ligado? Tá muito longe Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Encontramos uma nova pizzaria Uma nova mansão E várias coisas Vários segredos diferentes Eu não sei se agora Possivelmente Já que a gente consegue Fazer as... A gente acabou encontrando Coisas diferentes Como No caso, aquela porta Será que agora a gente consegue Entrar naquela porta secreta, velho? Talvez Talvez Eu vou lá buscar meu carro Talvez agora a gente consiga Entrar na porta secreta do Purp Guy E aquela porta tá dentro da casa dele E é isso que eu quero testar, velho Purp Guy Você podia ter umas pernas mais longas Um pouquinho pra você correr mais rápido, né, man? Pelo amor de Deus, velho É dois por hora? Caraca, mano Ele anda muito devagar, velho Muito devagar Pelo menos as lanternas ilumina bem Mas os passos pra pegar É horrível Você é louco, velho Você gosta de morrer pra animatronic mesmo, hein? Ah, meu carro tá lá ainda Caraca, mano Que da hora Talvez ele até Tá em desenvolvimento ainda Essa parte do game, né? Talvez Peguei o carro Vamos voltar Acelera Voltando e bora Só bora, velho Espero não dar de cara Se eu dar de cara com algum animatronic Eu vou tentar me matar Daí, no caso, a gente aparece perto da pizzaria Tá ligado? Vai ficar até mais fácil Só que são nove horas da manhã Eles não estão mais aqui, eu acho Acho que simplesmente Eles estão mortos já Eles foram dormir É, eles não estão mais aqui Nove horas da manhã já, mano Eles não vão estar aqui Já foram nanasar Já foram nanar Bora Ah, não Ele é pra chegar na mansão Tá safe A gente chegou de helicóptero Ok Tô olhando em volta Pra ver se eu consigo ver Alguma coisa diferente Tá ali Vocês estão vivos? Mas, mano Olha a hora Vou morrer pra ele Bom, voltamos pra nossa pizzaria 10 da manhã Ok Pizzaria aberta Deixa eu ver se tem coisa nova Que eu falei pra vocês Que a gente ia ver se tem coisa nova Eu vou aproveitar e já dar uma olhada Já que a gente já tá aqui Pra ver se tem coisa nova Se não tiver, a gente vaza pra outro lugar lá já Onde a gente quer ir Ó, tá vendo? Tem um animatronic pra liberar Dois Três Três animatronics pra gente liberar ainda, velho Vamos sair aqui Bora pra casa do personagem Pra gente ver se a gente consegue agora Entrar naquele lugar que a gente queria entrar Desde o começo Vamos lá Talvez a gente consiga entrar na porta secreta dele Vamos lá, vamos lá Tamo chegando Caraca, velho Eu fiquei imaginando Será que isso vai ser um animatronic lá de dentro? Ou até um personagem mais terrível que o animatronic? Talvez aconteça, velho É de se imaginar, mano Por que teria aquela porta? Ok, cheguei em casa Cheguei em casa Cheguei em casa Cheguei em casa Desse do carro Ok, bora entrar Chegamos Gente Eu vou abrir a porta secreta do Purp Guy, mano Eu vou abrir a porta secreta Tá trancada Não sei Não sei o que acontece Pensei que ia abrir Só que eu não entendi muito bem aquela porta lá Por que teria ela Por que teria um espelho dela, tá ligado? Representando essa porta Não sei Não sei por que Mas esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da mansão nova que a gente viu A nova fábrica do Five Nights E também uma pizzaria que foi destruída, velho E também a porta secreta que a gente viu pelo espelho Que deve ser alguma coisa muito insana, velho Então esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal Gosta de Killer and Purp Five Nights Pop Playtime Ice Screen e tudo mais Inscreva-se no sininho Que eu posto vídeo todos os dias aqui a meio-dia Mesmo no YouTube Eu acho que eu quero você Porque ele buga Entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Lembrando vocês Dia 17 tem Ice Screen 6 Então esperem aí no canal Que vai ter vídeo todos os dias aqui de Ice Screen Não percam, hein? Então é isso aí Obrigado por tudo Valeu, falou e fui Tchau, tchau